Teus olhos são negros Como as noites sem luar São ardentes e são profundos Como o negro meto o mar São ardentes e são profundos Como o negro meto o mar Sobre o barco dos amores Da vida boiando a flor Doirão que os olhos afronte Do gondoleiro do amor Doirão que os olhos afronte Do gondoleiro do amor Teu amor na treve é um astro No silêncio uma canção É brisa nas calmarias Abre e boé no tufão Por isso eu te amo querido Carno, prazer, carnador Rosa, canto, sombra, estrela Do gondoleiro do amor Rosa, canto, sombra, estrela Do gondoleiro do amor Do gondoleiro do amor Do gondoleiro do amor Do gondoleiro do amor Do gondoleiro do amor